Venha participar nesta terça-feira, às 19 horas e 30 minutos da poderosa campanha de fé e milagres, na Embaixada da Fé. Rua Joaquim Laborão, número 11, bairro Santa Cecília. Venha receber a sua benção, Embaixada da Fé. Venha participar nesta terça-feira, às 19 horas e 30 minutos da poderosa campanha de fé e milagres, na Embaixada da Fé. Rua Joaquim Laborão, número 11, bairro Santa Cecília. Venha receber a sua benção, Embaixada da Fé. Rua Joaquim Laborão, número 11, bairro Santa Cecília.